Oi galerinha, começando mais um vídeo pro canal da Love Punk House Diretamente, Love Punk House E hoje a gente vai fazer aqui um pack amoroso E eu vou fazer algumas perguntinhas pra ver como vai ficar a situação desses dois aqui Quero ver como que eles vão ficar Então já vai deixando o like, inscrevendo no canal, ativando o sininho Que tá dando vídeo novo todo dia, meio dia, seis horas e nove horas na noite Ainda não, mas vai voltar às nove horas da noite Porque é o vídeo de polêmico Porque é várias polêmico, é várias coisas que vocês gostam Então bora pro vídeo Vamos diretamente ao que interessa A Japinha vai começar Eu vou mostrar aqui pra vocês Essas aqui vão ser situações que a gente criou E eles vão explicar como eles agirem essas situações Começando aqui, primeira pergunta Eu ajuto na porrada Sem agressões hoje Sem agressões hoje, Bruninha Sem bater com a boca, eu gosto demais Primeira pergunta aqui, já vou começar com uma pergunta Se fosse pra escolher entre Gicardone ou Bruninha, qual você escolheria? Bom, como a Gicardone... Só pra ele vai ter essas perguntas, o Bruninho vai ter essas perguntas Vai, calma aí, calma aí Calma, Bruninha Calma, a Gicardone é muito minha amiga, tipo, muito minha amiga mesmo Eu escolhi a Bruna, acho que a Gia é muito minha amiga E a Bruna, né? A gente tem algo que não é... Não é definido ainda Não é definido, é algo indefinido Mas não é só... Do verbo to be To be Já que estamos falando sobre a house, a house, estamos aqui na house E se fosse ao contrário agora? Se você tivesse que escolher entre o Farias e o Lucas? Quem você escolheria? Ixi, ela tá pensando muito, mano Ela é nem um dos dois Então, tem a opção de nem um dos dois? Não E tem a opção dos dois? Hum? Não, e é que o Lucas é muito meu amigo E o Farias é algo além disso Então, tá bom, com certeza eu escolhi o Farias Mas o Lucas é muito meu amigo Que se metadeira Tudo bem, vamos pra próxima Tudo bem É necessário nessa tenda pra ficarmos bem Maturidade é pra quem quer Mas vamos voltar ao que interessa Se a Kim Kardashian Ou o Michael Jordan Chegasse pedindo pra ficar com vocês Qual seria a resposta? Sabe o que é o Michael Jordan, né? Aquele negão Aquele negão Qual que é Kardashian? Não tá sendo prejudativa, tá? Se eu tivesse namorando Eu não assinaria Não, agora Nessa situação que vocês estão E você eu faria Gente, sabe o que eu gostava do mundo? A Shakira A Shakira é Kardashian? Não A Shakira é Shakira Enfim Se chegar aqui e pedir que vai estar com vocês Vocês aceitariam? Não Não sei Caramba, eu não aceitaria Tipo assim Eu acho que sim Não que eu aceitaria O Coutinho vai descrito, tá? Você tá falando Caramba Eu não aceitaria Eu aceitaria Eu não aceitaria Não, eu tô solteira De 15 anos Aí a amiga dela chegou em mim Primeiro A melhor amiga dela Chegou em mim e falou assim A X A pessoa X Que vai ficar com você Quem? A minha melhor amiga? A X É mais Mentira Eu te falei isso Ela não me contou Gente, mas a menina que faria Estregou Tipo assim Ela é amiga Não é a melhor amiga da Bruninha A que nem eu peguei Mas a melhor amiga dela Não é a minha melhor amiga Mas é uma amiga que eu sou muito próxima Tipo assim Há muito tempo Mas eu me sinto aí Porque ela é bem gata Ela é muito gata Ela é muito gata Ela é gostosa E agora na sua parte Você é minha preferida Você é minha 0-1 Aí inclusive Depois de maior tempão A mãe da Bruninha Me mandou um vídeo Na câmera de segurança Eu saí com ela Caramba A amiga dela Tá, você tá gostando bastante Tá, não vamos deixar as companhias Vamos deixar as companhias Falando E você Bruninha Se fosse no seu caso Um amigo do parede Desse em cima de você Não pegaria E não Daria fora Fala a verdade Então Amigos dele Já deu em cima de mim E tipo Eu tive a ideia Porque eu não podia ficar Noquele ainda Mas eu não fiquei com esse amigo dele Com esse amigo X Eu não fiquei gente Eu vi pra vocês Mas eu já cortei também E pronto Já era Mas eu não ficaria O que você falou? Só com amigo Y Eu não ficaria Mas com isso O Y e o B Pegaria também X, Y, Z É É tipo alfabeto Enfim, enfim Próxima perfeição Eu vi o gente Se o Farias ficasse com uma amiga sua Bruninha Qual seria a sua reação? Atualmente Como seria não? Como foi a sua reação? Atualmente Não, quando eu fiquei sabendo Tipo assim Eu fiquei chocada Porque o Farias não faz nada Do estilo dela Tipo assim Nada, nada, nada Ela gosta de cara tatuado Ela gosta de cara tatuado Tinha os dentes Tá, sabe? Muito bem Inclusive minha assessora Que também minha assessora Deixa aquele cara te falar Quando você fala Eu não te demorei Vamos deixar a assessora Aqueles piados suemos Piados? Ela gosta nem que eu te falar Mas eu fiquei tipo assim Eu só fiquei chocada Porque eu não esperava que o Farias Era tão pra frente Assim com outras pessoas Ah, e o que acontece Mas atualmente Eu rasparia o cabelo dela E doaria Doaria Eu não brigaria não Faz uma maldade pra fazer um bem Eu acho que eu conversaria com a pessoa Tipo Eu falaria com ela só Mas eu não brigaria Pode falar Ela mandou a mensagem Semana passada Quem? A minha amiga? É Nossa, para de falar A minha amiga é só Pobrinha Vamos pra próxima Vamos deixar o cara Vamos pra próxima Parabéns Vou falar seu nome aqui Entendeu? Fala aí Fala aí Não, mas eu dei Não, não Fala aí Não, é bem assim Não é essa, tá? É Ah, então Tá aí, ó É, meu nome é Zé de Carvalho Eu mandei mensagem Eu falei Saudade Brincadeira Tá, próxima pergunta aí Gente, vai Foda Deixa eu fazer Essa aqui Essa aqui tá muito boa Essa aqui tem até história Pra contar E eu acho que o Farias Vai gostar de responder, mano E aí, Farias Vamos nessa Se uma menina Te roubasse um beijo Na balada O que você faria? Que roupas têm na balada? Não roubaram, mas tentaram Não, mas não Ah, lembrei Ah, te roubaram? Aham O que eu fiz depois? Eu entrei na brincadeira e baixei a aula depois Ah, então Gente, isso não dá nada de macabouroça Que dá pergunta polêmica Gente É a mesma Enfim Qual seria a minha reação? Mãe Pode continuar Termina Qual seria a sua reação? Minha reação A hora A gente tá na onda Na época que tava solteiríssima Eu entrei na onda Mas foi Tá, e agora? Não, a gente não tá falando da época De nenhuma época De agora De agora Sai, mano Da perna Sai Vai logo pro Mariana Da perna É, e a mulher aqui do lado, mano Tá vendo? Respeito Deixa eu respeito Se eu vá Bi Só lá da Bi Bi Só bi Gente, atualmente Eu não sei rolar Eu também veria o mesmo Tipo Eu falaria que eu tava namorando Não me senti confiante Dessa lá Falaria que eu tava namorando Que eu não posso Não, Tia Eu não sei da fora Mas eu falaria que eu tava namorando Ah Próxima Pergunte então Se Se vocês recebessem a pedida de namoro Tipo Tanto se ela te pedisse de namoro agora Nunca O que você falaria? Eu não aceitaria, Bruninha Não Eu nunca Eu nunca Ah, a gente já conversou sobre isso Então, tipo Eu acho que não seria o momento ainda Eu também Ou talvez seria Tipo assim Não Pra mim não seria o momento Teria que ser muito Gente, mas tipo Se vocês não tivessem conversado nem nada É só do nada A Bruninha Ou você pra ela Eu não aceitaria Foi igual a gente já conversou A gente falou Mano, aí melhor a gente esperar Porque na hora certa Vai acontecer Eu não aceitaria namorar Foi igual a Lúcia Se for pra vocês, será? Tá bom Vai, pô De lança A Bruna Não te chamaram Eu perdi Já que estamos no assunto de namoro Sobre namorar e tudo mais Eu sei que vocês não estão namorando Gente, mas vocês têm um caso E digamos que vocês estejam namorando Nesse exato momento Se você fosse traído Ou traída O que você faria? Matava Eu sou a Vitória E eu dei oito pauladas no meu marido Porque ele curtiu a foto de uma mulher Eu seria Eu sou a Bruna Eu matei o meu marido Porque ele me traiu Não Mas vamos falar Realmente agora O que você faria De combinar sua mãe? Meu Eu brincaria feia Eu discutiria Teria uma discussão muito feia Você discutiria com a menina? Não, com a menina não Porque depende da parte dela Se ela soubesse que ele namorava Mas a verdade ele sabe Sabe o que eu faria? Eu faria um berrante Mas aí eu acabaria com tudo, gente Tipo assim Ou era ele na house Ou era eu Não é possível Não é possível O negócio nem é comigo Mas se fosse comigo O filho era paulado em todo mundo Eu já apanho Imagina se eu não Não pode estar paulado em nada Não entendi Tem uma daí que já logo sabe Se você fosse traído, Faria Conheci Mano, eu ia só tipo Falar, mano É isso É nóis, tá ligado? Tá ligado Mentira Faria não é meio assumido Corno Então tipo É Acho que é fácil mesmo Próxima perguntinha Pergunta, pergunta Nunca mais ver o outro Um ao outro Ou nunca mais poder comer doce Nenhum doce Nunca mais ver o outro Ah, meu amor Minha amante Você tá cheio de doce Que eu comprei Nunca mais comer doce É pra eu sou romântico Da gente Se não é, hoje em dia É tudo chocra Eu nunca mais ficaria assim Nossa, eu nunca mais comeria doce, mano Tipo Ai, volta, Cotinho Aqui é o amante do Cotinho Volta, amor Pra mim, não pro seu romântico Olha aquele que Cotinho me deu, mano É, e eu Eu já vi essa ativou Alguém namora O namorado do meu namorado Alguém namora, meninas Ó, mandem currículo Isso, então você tá noção, mano Mas vamos pra próxima pergunta Que o vídeo não é sobre mim Tá Então vambora Se você fosse escolher entre Comer só comida favorita Ou nunca mais falar com o outro Qual seria? Você tem a opção de comer ali Mas você não Nunca mais comer comida favorita Gente, eu sou romântico, mano Nunca mais comer comida favorita Ah, não aguentaria ficar sem comer Minha comida favorita Não Qual é a sua comida favorita? Seu romântico Ah, que É só falar com o outro Mentira Parmegiana 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 A fricassê de frango Nossa, ela é uma Nossa, super barata A parmegiana de frango É muito bom, beijo É, farinha Essa é a referência mais famosa Talvez você é falso Vamos embora Nunca bater um milhão de seguidores Ou nunca mais poder beijar a Bruninha Nunca mais poder beijar a Bruninha Nunca mais poder beijar a Bruninha Porque o foco é no trampo É isso aí, rapaz Primeiro lugar no trabalho É, eu também Segundamente em relação Pra começar só pra trabalhar mesmo Tchau, pai Imagina Imagina Dois lascados Que não tem nada Quer casar Eu também Eu tenho Eu tenho É pouco, mas eu tenho Eu também Eu trabalho Vai, tem outra aí Tem outra pergunta aqui Minha rapazinha de amar Acabou por aí não Pode ser que tenha acontecido Pode ser que não Mas Se você Vocês Um de vocês dois Pegasse o outro Trocando ideia com alguém Qual seria a reação? Eu já peguei Com o Flávia Com quem? Eu já peguei Com o Flávia Tá bom Não Não A gente já sabe Eu já vi Eu já peguei Com o Flávia Mas a minha reação foi Tipo, no ano de dois Não tem nada Que eu ficar cobrando Tudo bem que eu sou A resposta da minha pesteira é igual Tudo bem que eu sou Suicada Eu sou esse Com o Flávia Gente, eu sou Ciumenta pra caramba Eu sou Sucrana Eu sou Suicenta Eu tô começando a dar Carinho para o Farias agora Gente, porque antes Tadinho Mas Carinho que bate Assim Mas quando acontece Mesmo Aí eu acho Que eu teria mais Cabeça Você tem mais Pergunta aí Japinha Eu não Mas quem tem uma Pergunta aqui É a Stephanie Vem aqui Pergunte alguma coisa polêmica Gente É vaca amorosa Vamos pra fazer polêmica Vaca amorosa Vem aqui Você acha que já dá pra encerrar? E aí, cameraman? Você acha que já dá pra encerrar? Ou mais uma perguntinha? Não Eu acho que a Stephanie Tem que soltar uma perguntinha Gente, mas calma aí Que pergunta? Nem hoje Entra aqui É exibir Deixa lá Não, não Eu tenho mais uma pergunta Aqui na bala Eu tenho uma bala Aqui pra gente terminar Da forma certa Você acha que dá pra terminar Videomake? Dá sim Dá ou não dá? Não Acho que dá Acho que dá Então vamos fazer uma Só pra terminar Já que a gente perguntou Se você escolheria Entre um Entre outro Vamos fazer um baluio Agora de verdade mesmo Agora pra tocar no coração Se você tivesse que escolher Entre o Farias E quem, Japinha? E o MC? Quem você escolheria? Jaquinha Eu fiquei sabendo Que você recebeu flores De um admirador secreto Quem será? Sem dúvidas O Farias Aham Não Eu tenho o meu amigo Eu tenho o meu amigo É a última pergunta Última pergunta Minha rapaziada Farias Essa foi com a Bruninha Farias Ó Você escolheria ficar O resto da vida com a Bruninha Ou ficar Um mês só com a Kika Se caso ela voltasse Pra você E você tá tocando, hein? Por que caso você voltasse? Caso eu voltasse aqui pra Rafa Vai, é Se caso ela voltasse aqui Vai Um prazer com a Bruninha Ou um mês com a Kika Você fica um mês com a Kika Você não fica mais nunca mais com a Bruninha Ah Para de ser mentira Para de ser mentira Pera de ver o rodalho Tá pintando eu prefiro ela sim e aí é o seguinte eu aqui que não foi tipo assim algo que aconteceu assim natural, tipo, não foi nada pá, ela veio aqui me ver ninguém quer saber, eu quero me perguntar aí depois, deixa pro outro vídeo, vai, cheque, cheque deixa o like, compartilha com os amigos de vocês e puxa aí eu tô bloqueado love bank house